Medo de fazer cocô durante o parto. Como lidar com isso? Tem como evitar? Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Eu me chamo Cássia Melo e eu sou mãe de 5. Já passei por essa experiência e vou dividir aqui com vocês tudo o que eu passei. Então, vamos para o vídeo. É inevitável esse pensamento assustador de evacuar, de fazer cocô durante o parto. Um momento que é tão lindo, um momento que a gente quer que seja perfeito, mas a gente passa e quanto mais a gestação avança, o maior é o nosso medo de evacuar durante o parto. E aí, tem como evitar que isso aconteça? Não tem como a gente fazer uma dieta ou como a gente tomar alguma coisa, algum laxante para se preparar para esse momento e na hora H não ter nada para evacuar. Até porque o trabalho de parto é uma surpresa. A gente nunca sabe quando que o bebê vai decidir nascer, quando que ele está maduro, quando ele está pronto, né? Então, a gente fica ali naquela expectativa, mas infelizmente a gente é pego de surpresa. Na minha primeira gestação, na minha cidade que eu morava, isso não é em todas as maternidades, tá? Mas nessa em específico que eu ganhei a minha bebê, eu entrei em trabalho de parto e logo que eu entrei na maternidade, elas já me fizeram o exame de toque para avaliar, contar as contrações, ver se estavam ritmadas, avaliar se a minha bolsa tinha rompido ou não, né? E principalmente se havia dilatação para se concretizar que sim, eu estava em trabalho de parto. Eu estava com dois centímetros de dilatação, não tinha perdido tampão mucoso ainda, estava com 39 semanas exatas, na época eu tinha 23 anos e eu queria muito um parto natural, normal, né? Mas eu sofria muito com esse medo, essa angústia aí que eu pensei, né? Na hora do parto eu vou tentar segurar. Se por ventura, né? Eu for sentir que eu vou fazer cocô, eu vou segurar. E aí, logo que eu internei, o primeiro passo foi eu tirar toda a minha roupa, colocar a roupa do hospital, né? Separaram uma cama para mim. E aí, já veio a enfermeira, né? Com um produtinho para colocar, para introduzir, para fazer uma lavagem intestinal. É bem incômodo, não foi muito agradável. E aí, além da cólica, das contrações, a barriga dura, eu tive a diarreia por conta da lavagem intestinal que estava sendo feita, né? À medida que entra aquele produto, né? Em contato com o intestino, com as fezes ali, automaticamente a gente tem que sair correndo para ir no banheiro. E aí, eu fui umas três vezes, que eu me lembro, no banheiro, né? E aí, durante o trabalho de parto, não fui mais nenhuma vez no banheiro. Quando a gente entra no período expulsivo, né? Que é a hora que o bebê já tem toda a dilatação. O bebê já está encaixado e o bebê começa a fazer a descida, né? Todo mundo dizia, você vai sentir vontade de fazer força, você vai sentir vontade de fazer cocô, mas não é o cocô. O bebê que está descendo ali no canal vaginal e ele comprime o reto, né? Fazendo com que a gente sinta a mesma força, a mesma vontade de fazer cocô. E, na verdade, não é o cocô, é o bebê que está saindo e está comprimindo o reto, fazendo com que a gente tenha essa mesma sensação, né? Que precisa sair correndo e ir no banheiro. Eu já tinha feito a lavagem, então eu não evacuei durante o período expulsivo, né? Saiu só o bebê. E por mais que as pessoas digam, né? Ah, é normal, o pessoal do hospital está acostumado, né? Eles lidam com isso todo dia, o médico vê todo dia. A gente se sente incomodado. A gente se sente desconfortável de passar por aquela situação. Porque a gente não faz cocô na frente de ninguém, não é mesmo? Então, é natural, né? Que a gente não queira passar por essa situação. Mas uma coisa eu posso garantir e assegurar pra ti, mãe, que quando chega essa parte do período expulsivo, a gente nem lembra mais da questão do medo de fazer cocô durante o trabalho de parto. Porque a gente esperou tanto pra aquele momento e a gente está tão cansado, né? Porque o trabalho de parto é cansativo, é esgotante. E a gente criou tanta expectativa daquele momento que a gente só quer que aquele bebê nasça logo, né? A sensação que a gente tem é que, assim, o que a gente tiver que fazer pra esse bebê nascer, a gente vai fazer. Então, por mais que a gente queira trancar, segurar, não fazer força, a gente não consegue. Porque o instinto, o nosso corpo, né? Tá cheio desses hormônios e tá fazendo esse trabalho sozinho, né? O nosso corpo tá nos usando, né? Pra expulsar ali aquele bebê. Mas os casos em que não é feito na maternidade, essa lavagem, né? Até porque causa um desconforto, uma irritação intestinal na gestante, né? E com o trabalho de parto, a contração, as cólicas, fica muito mais doloroso, é muito mais difícil, né? Então, hoje em dia, muitas maternidades não fazem essa lavagem intestinal, né? E até quando a gente tá em trabalho de parto, há lugares em que a gestante não pode comer nada. Porque caso precise ir pra uma cesariana, ela não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação pra anestesia. Porque não comeu nada. Hoje em dia, a gente já sabe que muitas maternidades, a mãe pode, assim, se alimentar, comer frutas, tomar bastante água. Até pra ela ter energia suficiente pra aguentar o tranco do trabalho de parto, porque não é fácil, né? Mas é possível, né? O nosso corpo sabe parir, o nosso bebê sabe nascer. Então, o processo de fazer cocô durante o trabalho de parto se torna uma coisa natural. Tão natural quanto o próprio trabalho de parto. Então, pode ficar descansada, tranquila, mãe, que tu não vai ter essa preocupação na hora do período expulsivo. A única coisa que a gente quer é alcançar, ver o nosso bebezinho, sentir o cheirinho dele, o calor do corpinho dele, né? Então, tudo isso não tem preço. E realmente, gente, a gente não sente cheiro de nada. Nem da água do parto, nem de sangue, nem de cocô. A gente não sente nada, né? É uma coisa muito natural mesmo. Parto normal é uma coisa muito linda. Então, não permita que o teu medo de fazer cocô durante o trabalho de parto seja um empecilho pro teu parto evoluir, né? Ou pro teu desejo de ter um parto normal. Realmente, os médicos estão acostumados com tudo isso. E a gente vai ter que passar por essa situação, querendo ou não, isso vai acontecer. E se acontecer, tu não vai ver nada, não vai sentir nada. A equipe tá sempre preparada pra isso. Estão todos envolvidos aí com o nascimento do teu bebê. Porque nada tira a beleza do nascimento, gente. A beleza de um momento especial em que tem uma mãe, um pai ali esperando o amor da sua vida sair, né? Então, eu desejo um ótimo parto pra ti. Te agradeço por assistir esse vídeo até aqui. Se tu chegou até aqui, comenta aí embaixo quantas semanas que você está que eu quero te apresentar nas minhas orações pra que dê tudo certo. Já te convido a se inscrever aqui no canal. Caso tu ainda não seja inscrito, eu trago conteúdos aqui só sobre maternidade, gestação, pós-parto, recém-nascido. Então, dá uma maratonada aqui no canal que eu tenho certeza que esses conteúdos vão ser muito úteis pra ti. Se tu quiser, também pode deixar tua sugestão pra um próximo vídeo, alguma dúvida que tu tenha. Eu adoro responder os inscritos aqui do canal. Então, eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!